Chega mais, neguinho. O nosso destino era um só, a morte. O patrão foi preso por causa do nosso mapa. Peída não. O mescalão não ia perdoar a gente tão fácil. Calma, neguinho. Mordo não. Tá vendo tudo isso daqui, neguinho? Tudo, 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 tudo. Olha bem. Olha bem, neguinho. É nós. É nós que manda, neguinho. Nós tá patrão, neguinho. Patrão tá preso. Patrão. Patrão tá preso, agarrado. Tá ligado? Quem manda é nós agora. Só tem uma parada que tu não pode fazer. Puxa. Se liga. Como é que tá aí no mato aí, paci? Tem movimento aqui no mato não, patrão. Tá tudo tranquilo aqui. Aí, o que que tá servendo a favela aí, patrão? Luzes estão toda apagada, patrão. E aí, caroço? Aí embaixo na boca aí, como é que tá, parceiro? Ih, mano. Tô vendo o circo. Tem um cara lá na pista, acho que ele cortou a lua da favela. Quem é esse maluquinho que tá cortando aí? Tá com quem aí? Tá armado? Ih, compadre, o cara não tá armado não. Não, só tô vendo daqui? É o Ceará, mano. É pai da Tina. Hum, mano. Tem treta nessa história aí. Tá brincando com a verdade, né? Fé em Deus, valeu. Vai, né, paixão? Lába esse carro lá embaixo. Pega esse maluco, ele deve tá fechado com cana, com alemão. Não, irmão, eu vou mandar a Tina contigo, eu quero ver se ela é à disposição mesmo. Então demorou, ofende eu. Tinha que ser túnel, paraíba. Tu gosta de apagar a luz? Desce, desce que eu vou apagar a tua luz agora. Desce logo. Bora, Ceará, desce, pô. Desce. Desce, 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 desce. Aí fala lá pra luzinete que o marido dela vai desenrolar um negócio lá na boca daqui a pouco. Padinho, meu padinho, meu padinho, me ajuda, meu padinho. Me ajuda, meu padinho, me ajuda. Me ajuda. Eu tava só consertando o posto aqui. Tive que descer o morro por causa de tu. Bora, Ceará, bota a cova, cumprida. Oi, luzinete. Acabaram de pegar o Ceará roubando o fio lá no asfalto e tão levando ele lá pra cima. Ai, meu Deus. Olha só, você se colocou aqui, hein? Não vem atrás de mim, não. Pega, leve com o cara aí, valeu? Valeu, meu parceiro. E o ladrão de filho? Só de cima. Não, mano, vários problemas. Me desculpa, você tá fechando com quem? Cuscando ou com os alemão? Eu não tô fechando com ninguém, não. Irmão, fala a verdade. Eu tô fechando com ninguém, não, seu madrugadão. Tá, não? Eu sou só um ladrãozinho de merda, seu madrugadão. Tenho certeza do que você tá falando. Eu tô, tenho certeza, sim, senhor. Eu não tô fechado com ninguém, não. Não fala pra mim o que eu faço com você. Você também é madrugadão. Eu sou só um ladrão. Um bacilo, não. Um ladrão de merda. Viu o problema que tu me arrumou? O que eu faço contigo, Ceará? Pelo amor de Deus, seu madrugadão. O que o que eu faço contigo, Ceará? Eu sou um pai fico. 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 Eu sou um cara não, madrugadão. Eu sou um cara não, madrugadão. Qual é, madrugadão? O cara roubou lá nas fatos pra ajudar a família, mané? Não, não faz isso com o cara, não. Se é trabalhador aqui, faz isso não, tá ligado? Você é honorável? Experimente o pé, senhor. Madrugadão, pelo amor de Deus, ele tem filho, madrugadão. Não, seu madrugadão, pelo amor de Deus, deixa o meu filho ver isso não. Não tem nada a ver com isso. Eu sei que isso não tem nada a ver com isso, não. Eu só roubei porque eu preciso tirar ele daqui pra levar pro Nordeste. Não tem nada a ver com isso, senhoras e senhora. Acredito em Deus, senhora? Acredito. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Eu não acredito. Eu não acredito. Levanta a cabeça. Tina, minha filha, ele fez isso por seu saldo. Tina, seu pai, Tina. Não é, Tina, não vai não. E aí, Tina? Faz o que tu quiser aí, Tina. Olha pra tua filha, senhor. Me perdoe, minha filha. Vale a pena matar não, madrugadão. Família precisa dele. Mas tem que levar uma surra pra tu pagar o que tu fez com a minha mãe. Vem cá, o que é porra? Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora mesmo. Peraí, peraí, por favor. Bora. Peraí, 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 por favor. Peraí, 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 por favor. Vem cá, vem cá. Peraí, 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 peraí.